Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. Há muitos meses em que eu digo que foram bons meses, mas este mês de Maio, vocês já sabem, roda a vinheta. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estar nesse preparo quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também já podem deixar aqui em baixo um valor de mais, um obrigado e ainda fazer parte da nossa membership, tornando-se um membro aqui do TT no YouTube. Muito bem, este mês as notícias de cada casa estão muito relacionadas com a série. Juntamente com outros tolkienistas e influencers, o César e o Sérgio foram passar uns dias a Londres. Foram a Oxford visitar lugares cruciais na vida de Tolkien e assistiram a imagens exclusivas da série, com direito a uma conversa com os produtores. Eu tive também ainda a oportunidade de ir até Londres, assim bem rápido, fugida, e consegui passar umas horas com o César. Infelizmente, não consegui estar com o Sérgio, pois eles iam em vores diferentes e eu cheguei ao hotel 10 minutos depois do Sérgio ter ido embora. Agora, durante o mês de maio, já fizemos uma live a contar todos os detalhes e avise desde já que no dia 10 de junho iremos ter mais uma live com mais informações sobre o evento. Agora, durante o mês de junho, vão sair também alguns vídeos que eu e o César gravámos em Londres, porque sim, eu fui para Londres gravar vídeos. E vejam também aqui só quem aproveitou para recriar uma capa de um tal, de um certo livro. Vejam só se reconhecem aqui estas imagens. Pois bem, temos aqui o César e o Sérgio a recriar a capa do livro Explicando Tolkien de Ronald Kims. Na capa do livro, não é o Mestre Ronald, mas sim um estudante aleatório que ele fotografou e tornou-se tradição aqui no DT recriarmos esta foto, pois o Sérgio já tinha ido antes a Oxford e já a tinha recriado, e também a Mihay. Em relação à série também, John Howe, o artista conceptual das trilogias de Peter Jackson, está também a trabalhar para The Rings of Power, e ele revelou algumas informações à revista Empire. Ele começou a falar em relação aos elfos marinheiros. Estamos, finalmente, a navegar pelos oceanos da Terra-média. Eles são intimidantes e empreendedores, e quase que colonizam o mundo. Foi divertido imaginá-los. É algo onde nem os filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit chegam perto. Acrescenta ainda que esta não é a Terra-média que conhecem. Este é um mundo muito vibrante. Os elfos não estão escondidos em treva-mata, nem se demoram em Valfenda. Eles estão ocupados a construir reinos. O reino anânico de Mória não é uma mina abandonada, nem os portos cinzentos uma cidade abandonada. Eu amo poder ter a oportunidade de explorar esta história nunca antes vista. Howe diz que pensou que em O Hobbit seria a última vez que iria ver a Terra-média nos ecrãs, e diz também que há um grande respeito por Tolkien por parte dos showrunners, que é essencial na sua abordagem. Eu apreciei o seu desejo de pegar neste material, que é difícil de trazer para o ecrã, e fazer algo novo com isso. O artista termina dizendo que... As histórias de Tolkien lidam com autossacrifício e situações onde somos mais pequenos do que as ameaças que enfrentamos. Esse é um dos pontos comoventes do Senhor dos Anéis. Os anéis de poder têm isso a um nível épico. Vamos se entrar nas notícias de cada casa, que mais uma vez continuam relacionadas com a série, pois ir a Londres e conhecer outros tolkienistas, outros influencers de uma e-digital, abriu-nos também muitas portas. O César e o Sérgio tiveram o prazer de passar alguns dias com nada mais, nada menos do que Corey Olson, o The Tolkien Professor, autor do livro Exploring, J.R. Tolkien's The Hobbit, e também que já tínhamos entrevistado no ano passado aqui no TT. Lá está, eles passaram muito tempo da viagem com o Corey Olson e com o seu braço direito, que é Maggie Park. Uma amizade foi formada e iremos ver muitos frutos dela. Mas o primeiro destes frutos foi a participação, no dia 18, no projeto Other Minds and Hands da Signum University, que é uma universidade fundada pelo próprio Corey. Tivemos então a participação do César e do Sérgio numa live no canal da universidade, que foi transmitida aqui no YouTube. E se vocês ainda não viram, já sabem, o link vai estar aqui em baixo na descrição. Foi uma conversa incrível sobre o legendário, sobre Tolkien, assim de modo geral, e serviu também para apresentar o Sérgio e o César ao público lá fora. Por isso, se ainda não viram, assistam. Em celebração do Dia do Orgulho Nerd, que se celebra a 25 de maio, tivemos a Semana do Orgulho Nerd pelo Submarino. E tivemos o cupão de 20% de desconto para vocês poderem comprar ou o box preto da trilogia do Senhor dos Anéis, que inclui um póster do Portão de Memória, ou o box Pocket Luxo, um exclusivo do Submarino, que traz o Senhor dos Anéis e ainda o Hobbit. E agora vamos lá falar também de uma grande novidade. O TT continua além fronteiras, pois iremos ter a primeira história não contada em inglês, traduzida e narrada em inglês. O projeto das histórias não contadas chegou ao TT pela primeira vez, pela voz da Márcia, em maio de 2020, com o episódio Frodo, meu rapaz. Exatamente há dois anos. Agora, dois anos depois, temos este primeiro episódio narrado e traduzido, lá está, para a língua inglesa. Será então Frodo, my boy, com a participação de Blue Facts. Blue Facts tem um canal de YouTube onde ele se dedica a audiodramas do universo de Tolkien. Todo este projeto foi um trabalho herculano e queremos agradecer também ao Juan Contardi, um Tolkien Talker que nos apoia bastante pela ajuda na tradução da história. Pretendemos continuar com a tradução das histórias não contadas que ficarão conhecidas como Untold Stories, que é uma expressão que o próprio Tolkien utiliza na sua carta número 96 para o seu filho, ou seja, uma história deve ser contada ou não haverá história. E ainda assim, são as histórias não contadas que são mais comoventes. Acho que você ficou comovido com Caleb Limor porque ele transmite uma sensação de infinitas histórias não contadas. Não será um quadro fixo aqui no canal, pelo menos por agora, porque como disse, é um trabalho que dá muito trabalho, mas sempre que tivermos histórias não contadas em inglês, irão sair na última terça-feira de cada mês. No entanto, as histórias não contadas normais, em português, continuam a sair sempre na segunda terça-feira de cada mês. Por isso, fiquem por aí, porque iremos ter muitas histórias não contadas ou Untold Stories. Falando em bom conteúdo aqui no TT, abrimos o mês com um mega TT sobre Huor e Rian. Tivemos um TT sobre o Moinho da Vila dos Hobbits e a sua relação com o Moinho do Mundo Primário, o Moinho de Serhal. Tivemos também um TT sobre Manel Tarma, um vídeo muito especial em memória de Priscila Tolkien, ainda também a resenha da nova edição portuguesa do Regresso do Rei, e um vídeo sobre a Crane Whiz, uma obra editada por Tolkien e pouco conhecida. Tivemos também, finalmente, a tour pela estante do César, um vídeo há muito pedido. Tivemos também um vídeo muito pequeno, mas também muito importante, onde o César falou sobre a nova ferramenta do YouTube, o Valeu Demais ou Obrigado, que é este símbolo que vocês encontram aqui em baixo, com o coração e também com o cifrão, onde vocês podem ajudar com certas quantias monetárias em qualquer vídeo aqui do nosso canal. Outra forma de nos poderem apoiar. Como sempre, tivemos também a nossa live mensal de membros e falámos também um pouquinho com mais descalma da nossa viagem, de novos projetos e spoilers, como sempre. Spoilers já se sabe que é o tema das lives de membros. E se tu aí ainda não és membro do TT, não sabes o que perdes. Temos três níveis de membros. Temos o escudo de ferro, o escudo de Galvord e o escudo de ouro, com benefícios que vão aumentando consoante o nível. Durante o mês de maio, decidimos disponibilizar para os membros os tão famosos audiodramas do TT, que há uns anos que tivemos de tirar do ar do nosso YouTube por questões de direitos autorais. Os audiodramas tinham bastante sucesso aqui no canal e era também um grande projeto. Disponibilizámos para os membros também a lendária live 5S. Uma simples live que eu e o César fizemos como teste para o Superchat e para o Superseeker, porque eles também começaram a estar disponíveis aqui no canal em maio de ano passado. Lá de estar, era um pequeno teste de alguns minutos, foi uma live que acabou por ter grande adesão dos Tolkien Talkers, que começaram a doar Superchat e Superseeker. Foi uma live bem à toa e como não tinha qualquer tema, decidimos deixá-la como privada. E agora, no dia 4 de maio, quando fez exatamente um ano, decidimos deixá-la visível para os membros. Por isso, pessoal, se quiserem ajudar o canal de forma monetária e ainda ter acesso a conteúdo exclusivo, façam parte da membership aqui do TT. E foi também em maio do ano passado, a 28 de maio, que lançámos o nosso programa de membros. Como estão a ver, temos aqui um certo padrão. Maio é sempre um mês importante aqui para o Tolkien Talk. Agora, vamos falar de livros? Vamos falar de livros. Como já é costume, sempre que são lançados filmes ou séries baseados em livros, temos sempre edições com capas dos filmes ou das séries. E agora, vamos ter então capas da série The Rings of Power nos três volumes do Senhor dos Anéis. É claro que muita gente reclama que a série não é sobre o Senhor dos Anéis. É justo, mas a série irá abordar o que está nos apêndices. E será também um prelúdio ao Senhor dos Anéis. É óbvio que tudo isto é por questões de marketing. Senhor dos Anéis é a maior obra de Tolkien, mas qualquer edição com capa de filme ou série é por questões de marketing. Já tinha então também sido revelada a nova edição de O Silmar Hilden, edição inédita com ilustrações de Tolkien. E agora verificamos mais detalhes desse livro, onde vemos que ela tem sprayed edge ou pintura trilateral. Para além do calendário Tolkien oficial de 2023, que também já foi anunciado, os irmãos Hildebrandt, famosos artistas também da obra de Tolkien, anunciaram o seu calendário de 2023 com as suas artes de Tolkien e será uma edição limitada. Agora vamos lá então falar sobre os jogos. Finalmente temos data para lançamento do jogo The Lord of the Rings Gollum. O jogo irá sair no dia 1 de setembro de 2022, um dia antes de sair a série do Senhor dos Anéis The Rings of Power, os anéis de poder. Irá sair nesse dia para o computador e também para consolas, as Xbox e Playstation e depois mais tarde irá sair também para a Nintendo. A página oficial anunciou a novidade com este póster aqui do Gollum e dias antes também tinha sido revelada esta linda arte e também já saiu uma beira de footage de Mirkwood. No salto oficial saiu também um Q&A com várias perguntas e respostas com algumas informações sobre o jogo e como os jogos nunca são demais foi também anunciado o novo jogo de Senhor dos Anéis mas desta vez para o telemóvel. A Electronic Arts está a desenvolver um novo jogo lá está para o telemóvel que se será The Lord of the Rings Heroes of Middleheart Os Senhores Anéis Heróis da Terra-Média. Irá ser um collectible RPG gratuito um RPG de colecionáveis e está a ser desenvolvido em parceria com Middleheart Enterprises. A única coisa que foi revelada sobre o jogo é esta arte conceptual de Rohan onde vemos lá Edoras ao fundo. Acabaram por ser também algumas informações sobre o jogo. Na matéria do IGN Federica Drottos responsável pelas marcas e licenciamento da Middleheart Enterprises disse que o jogo será inspirado na Terra-Média como está descrita nas obras literárias de Tolkien. Heroes of Middleheart vai contar com uma história imersiva combate por turnos sistemas de colecionáveis amplos e uma grande lista de personagens. Tanto de O Senhor dos Anéis como de O Hobbit o gameplay irá envolver batalhas através de várias histórias conhecidas da obra de Tolkien e inclui um sistema social e competitivo. O comic book anunciou ainda que o jogo está também em desenvolvimento pela EA Capital Games um estúdio pertencente à EA. O responsável pelo jogo Star Wars Galaxy of Heroes de 2015 que foi um enorme sucesso e eu gostava muito deste jogo. Malachi Boyle vice-presidente dos RPGs para o telemóvel da EA disse que estamos incrivelmente entusiasmados para nos juntarmos à The Soul Zanes Company e à Middleheart Enterprises na nova geração de RPGs para o telemóvel. Acrescentou ainda que a equipa está recheada de fãs de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit e todos os dias eles unem a sua paixão tremenda e os seus talentos para entregar aos jogadores uma experiência autêntica. A combinação dos gráficos de alta fidelidade das animações cinematográficas e da arte estilizada permite aos jogadores mergulharem na fantasia da Terra-média onde poderão estar cara a cara com os seus personagens favoritos. A Middleheart Enterprises pertence à Soul Zanes Company que é uma empresa que detém os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit para ser adaptado em diversas mídias incluindo jogos. O mais engraçado e curioso é que em fevereiro porque também tínhamos falado disso no TT News de fevereiro a Soul Zanes Company tinha posto à venda os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit e até se falava que poderia ser a Amazon que os iria adquirir. No entanto se eles continuam a lançar material é porque a Soul Zanes Company ainda tem estes direitos. Veremos os próximos episódios. Em relação ao jogo espera-se que testes beta limitados e regionais comecem a sair durante este verão. Agora verão aqui na Europa em verde e no Brasil mas ainda não há data para o lançamento do jogo. Agora durante o mês de maio também se tornou viral uma animação do Senhor dos Anéis mais especificamente da Irmandade do Anel. É uma curta de 2 minutos e 30 e foi realizada pelo artista e animador Eddie Sherham. O estilo do vídeo remete-nos a animações mais antigas como por exemplo o Planeta do Tesouro da Walt Disney misturado e atualizado com um traço de animações como a de Castlevania da Netflix. é um verdadeiro primor. Eddie Sherham escreveu na descrição do vídeo que sempre amei o Senhor dos Anéis então fiz este trailer com a minha interpretação da Irmandade do Anel. Aqui estão Frodo, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli Sam, Merry Pippin na primeira parte da jornada épica que mudará as suas vidas. O trabalho de Tolkien é incrível e muito difícil de adaptar e de facto terá sido um grande desafio adaptar a Irmandade do Anel em 2 minutos e 30 mas já estamos à espera das duas torres e do regresso do rei. Agora durante o último fim de semana de maio tivemos na Universidade de Birmingham o Fantasy World Weekend. É um evento em homenagem a Tolkien e também para celebrar a importância que Birmingham teve para a evolução da fantasia. Este evento teve uma abertura com uma palestra de nada mais nada menos por Dimitra Fini conhecida como Annual Tolkien Lecture I Hold The Key Eu Seguro a Chave J.R. Tolkien Through Interviews and Reminiscences J.R. Tolkien através de entrevistas e reminiscências. Foi uma palestra no Elgar Concert Hall e temos até aqui fotos de Andrew Higgins que ele tirou na palestra. Andrew Higgins foi quem editou em conjunto com o Dimitra Fini o livro A Secret Vice. Para além disso também houve uma maratona dos Senhores Anéis e depois no último dia também um festival temático. Em relação ao colecionáveis deste mês vamos destacar aqui esta estatueta do Radagast que pertence à linha Miniature Statues e é então do Radagast da trilogia do Hobbit e como podem ver é uma figura muito, muito bonita. Até temos aqui o Sebastian o Odissínio aos seus pés. Agora vamos lá então falar em lançamentos e aniversários e este mês houve muita coisa. Tivemos a 5 do 5 de 1977 o lançamento da biografia de Tolkien por Humphrey Carpenter. Tivemos a 5 do 5 de 2009 o lançamento da lenda de Sigurd e Gudrun ou The Legend of Sigurd e Gudrun editado por Christopher Tolkien. E no dia 11 do 5 de 1922 tivemos a publicação do primeiro livro de Tolkien A Middle English Vocabulary que era um complemento e um glossário da obra 14th Century Verse and Prose de Kenneth Sissam. Depois a 22 do 5 de 2014 tivemos o lançamento também editado por Christopher Tolkien de Beowulf. A 23 do 5 de 2013 tivemos também editado por Christopher Tolkien The Fall of Arthur A Queda de Arthur e depois tivemos ainda a 28 do 5 de 1964 o lançamento The Tree and Leaves Árvore e Folha Ainda a 3 de Maio de 2019 foi lançado teve a sua estreia em primeiro lugar no Reino Unido a biografia A Biopic Tolkien Em relação a aniversários foi a 8 do 5 de 1898 que nasceu Vera Chapman que foi a fundadora da The Tolkien Society Tivemos ainda o aniversário de John Rhys-Davies de Gimli Ian McKellen Gandalf e ainda os 100 anos de Christopher Lee nada mais nada menos do que Saruman e temos também uma data muito especial foi no dia 11 do 5 de 1926 que Tolkien e Lewis se conheceram pela primeira vez Terminamos então o nosso TT News de Maio este que foi um mês riquíssimo quero agradecer a todos os Tolkien Talkers a todos os membros pois todo este crescimento é graças a vocês e esperemos trazer cada vez mais conteúdo e ainda melhor para vocês por isso se ainda não fizeram pessoal já sabem deixem like aqui em baixo comentem o que acharam e subscrevam aqui o canal não se esqueçam que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou uma obrigada se gostaram do vídeo e também se podem tornar membros aqui do canal também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e não se esqueçam de passar pelo nosso site TolkienTalk.com.br também nos podem ajudar comprando livros através dos nossos links da Amazon ou então através da nossa página do Submarino por hoje ficamos por aqui vemos no próximo vídeo e um grande beijinho e um grande beijinho